Olá pessoal! Olá! Hoje eu vou abrir sete caixas do Boticário Nossa, isso é difícil! Que coisa funciona mesmo! Quase! Saco daqui! O Omni Black Botica 214, Violeta e Sândalo Egeo On Me Egeo On You Só isso? É, só isso! Quanto tamanho é essa sacola aqui, Tina? TP E essa aqui, Tina? M Obrigado! Kit Florata Flores Loção Hidratante Corporal do Malbec Verde Condicionador Cachos Firmes e Fortes Os Aquelas lá que estão em cima, que fica legal Aquelas ali, só em cima, que fica legal Quasar, Evolucion, Egeo Choque. Por isso que esse aqui dá esse peso. Hidratante, condicionador. Caixos, firmes e fortes, condicionador. Hidrata, de ponta a ponta, condicionador também. Shampoo, liso. Restaura, cabelo e alma. Shampoo. Agora é shampoo, lisos e shampoo hidrata de ponta a ponta. Primeiro foi o condicionador, agora é o shampoo. Quer uma sacola, Tina? Pepe. Pe. Pe. Olha, Tina sai pe, pepe, está vendo? Ela é experta em sacolinha. E aqui nessa última caixa. Malbec Noir. Aqui é uma Malbec Clube Intenso. e esse Malbec tradicional. E aqui o Malbec Sport. Então essa caixa é só Malbec. Então é isso daí, gente. Então, beijo para vocês e até o próximo. Tchau. Tchau.